Falência de emissora por culpa da TV Globo, TV Gazeta vai fechar as portas. Olha, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal no YouTube, canal este que atualiza vocês aí do que está acontecendo no mundo da televisão e também dos famosos. Vídeo de hoje, viu? A TV Gazeta de Alagoas vai à falência e agora ela está abrindo um processo contra a Globo. Uma confusão que eu vou contar pra vocês detalhadamente. Mas antes, gente, dedo no like aí caso você não tenha clicado ainda e se não for inscrito neste canal também se inscreva agora, tá? Custa nada, é de graça você dar o maior apoio aqui pro meu canal. Olha, mesmo se você não for da região de Alagoas, fica que a história é muito boa e eu quero saber a sua opinião. O que você acha da atitude da Globo? E quem for aí de Alagoas já deixa o comentário também. Seguinte, gente, deixa eu colocar até aqui na minha tela pra vocês verem, porque tá rolando uma confusão, uma coisa generalizada aí referente à TV do presidente Collor, ex-presidente no caso, né? É o seguinte, olha, o Ministério Público pediu que a Globo seja obrigada a renovar a filiação até 2026 com a TV de Collor. Pra quem não sabe, o ex-presidente Fernando Collor é o dono da TV Gazeta de Alagoas, tá? Ele é o proprietário, ele é a família no grupo de comunicação aí. Mas essa treta vai muito além de tudo isso. Olha só, gente, detalhes aqui na tela, vamos ver juntos. O Ministério Público de Alagoas, ele se manifestou a pedido da justiça e concordou com o pedido que foi feito pela TV Gazeta de Alagoas para que a Globo seja obrigada a renovar o contrato de filiação com a emissora que irá terminar no próximo dia 31 deste ano. A TV Gazeta, e é, é do ex-senador e ex-presidente Fernando Collor, a gente sabe. Como informou o F5 em outubro, a Globo informou a TV Gazeta que não iria renovar o vínculo de filiada com o canal. Vínculo esse que acontece desde 1975. Principalmente, gente, por conta dos escândalos que aconteceram nos últimos tempos envolvendo o ex-presidente Collor e também a TV Gazeta, que é dele, ou seja, a imagem da Globo. Ela não quer a ligação com esses escândalos, tá? Olha, entre eles, só pra você ter uma ideia desses escândalos, entre eles está o uso por parte do Collor para receber propina e um esquema de corrupção usando a emissora. Que loucura! O Collor foi condenado a oito anos de prisão no Supremo Tribunal Federal em julho deste ano por conta deste fato. A Globo, então, gente, ela não quis mais renovar. Ela falou, olha, você está usando a sua emissora, a TV Gazeta de Alagoas, para fazer esquema de corrupção com propina e a TV Gazeta, ela usa a imagem da Globo. Então, assim, a Globo não quer, entendeu? A Globo está esperando o contrato acabar, dia 31 de dezembro, e meteu o pé na bunda. Falou, Gazeta, não tenho mais interesse que você seja a minha filiada aí na região. Olha, no início de novembro, segundo informações do jornalista do UOL, a TV Gazeta, dada a circunstância, sabendo que a Globo não irá mais renovar o contrato de filiação, entrou com um pedido judicial para que a emissora não finalize o contrato de filiação. Segundo a IA Gazeta, gente, sem ter o aporte da maior emissora do país, a empresa não vai conseguir cumprir todos os acordos de pagamento de suas dívidas. Caso o contrato não seja renovado, a TV Gazeta diz ainda que haverá uma demissão em massa, com a extinção de pelo menos 279 postos de trabalho dentro da empresa. Junto com isso, a emissora também comenta que não irá conseguir viabilizar o pagamento da transição tributária celebrada com a Procuradoria da Fazenda. E também não honrará com o compromisso da recuperação judicial que fez em 2019. Você sabia? A TV Gazeta de Alagoas está em recuperação judicial desde 2019. Para não fechar, para não falir, ela pediu recuperação judicial, está ali segurando as contas, mas agora, sem a filiação da Globo, o negócio vai ficar pior ainda. Não vai conseguir honrar com as suas dívidas. Olha, a matéria segue, gente. Com isso, segundo o documento obtido pelo portal F5, a TV Gazeta de Alagoas solicitou que a justiça conceda uma liminar para que a Globo renove o contrato automaticamente até 2028. Ou seja, a Gazeta está pedindo para a justiça, pelo amor de Deus, a Globo tem que ser a nossa carro-chefe até 2028. É isso que eles estão dizendo. Olha, o juiz do caso, o Léo de Almeida Bezerra, pediu um parecer ao Ministério Público para embasar uma decisão. O Ministério Público de Alagoas se manifestou para o órgão. O pedido da TV Gazeta é procedente. Na sua visão, sem a estrutura da TV Globo por mais algum tempo, os funcionários dispensados e os acordos que a TV Gazeta tem deixarão de ser pagos realmente. O único ponto que o Ministério Público discorda da TV Gazeta foi sobre o tempo de contrato. Para o MP, a ideia seria a Globo ficar com a Gazeta pelo menos mais três anos. Ou seja, até 2026 e não 2028, como estão pedindo no processo. A Globo já tem uma substituta engatilhada. Trata-se de uma TV comandada pelo Grupo Nordeste de Comunicação, que tem como acionista principal Vicente Jorge Spindola. O grupo já é dono da TV Asa Branca de Caruaru, cidade do agreste de Pernambuco, filiada também da Globo desde 1991. Nas últimas semanas, a TV do grupo passou a operar em fase teste em um prédio comprado no bairro do Farol, na zona nobre de Maceió. O transmissor foi instalado e os testes já começaram. Procurada pelo F5, a Globo e o Ministério Público não se manifestaram até o fechamento da nota. Ou seja, gente, voltando aqui, a situação é muito delicada, porque envolve a falência de uma emissora, principalmente para quem está aí na região de Alagoas, vão ficar sem a TV Gazeta, gente. A Globo não tem mais interesse. Ela não tem mais interesse por conta dos escândalos que o proprietário da TV Gazeta, o ex-presidente Collor, se meteu. Escândalo de propina. A Globo falou, olha, vai acabar. E olha, eles são amigos desde muito... Amigos, né? São parceiros desde muito tempo, desde 70, gente. Olha quanto tempo, mais de 40 anos aí de parceria, de filiação da TV Globo com a TV Gazeta. Agora, então, a Globo coloca um ponto final nessa história, fala que ela não quer nenhum tipo de contrato com a TV Gazeta. Ela está desesperada, no caso a Gazeta, falando que vai falir, vai fechar as portas, pedindo na justiça, pelo amor de Deus, faça com que a Globo seja obrigada a renovar esse contrato. E o Ministério Público concordou, viu? Está falando aí, olha, se a Globo não renovar o seu juiz, realmente a TV Gazeta vai falir e vai dar muito prejuízo aí. O que vocês acham, gente? Acham que a Globo está certa? Que o Ministério Público está certo? Vai deixando o seu comentário. A TV Asa Branca deve assumir o sinal a partir do dia 1º de janeiro. Olha, eu quero saber o seu comentário, o que você acha dessa história toda envolvendo a briga da TV Globo com a TV Gazeta Alagoas. Deixe seu comentário, deixe seu like, eu volto no próximo vídeo. Um beijo para você, hein? Tchau! Tchau! Tchau!